E aí, meus amigos literários, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que saudáveis, né? E, gente, vamos conversar hoje sobre vários livros que chegaram aqui. Eu quero dar uma atenção especial a uma certa editora, tá? Já explico pra vocês tudo direitinho, né? A gente já conversa sobre isso. Mas eu gostaria de saber como vocês estão. Como tá sendo esse enclausuramento pra vocês, pessoal? Como é que tá aí na cidade de vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Deixem aí nos comentários. Eu moro aqui em Porto Alegre. E assim, pessoal, fora essa coisa de ficar todo mundo dentro de casa, barzinhos fechados, shopping fechado, tá meio que vida normal, sabe? Eu faço tudo a pé aqui perto de casa, então eu saio geralmente uma vez por semana pra ir no supermercado. Então, não vejo pessoas de máscara, não vejo pessoas de luvas. São poucas as pessoas que usam máscara, tá? A entrada em supermercado tá sendo limitada, então tu faz uma fila fora, um distanciamento bom, assim, né? Das pessoas, entra um grupo, daí sai, entra mais um grupo dentro do supermercado. Pessoas sem proteção mesmo, tudo tranquilo, assim, sabe, gente? Não tá, assim, uma situação de histeria, um alarmismo, né? Graças a Deus, né? E pra mim, eu tô vendo a realidade assim, né? Então, deixem nos comentários como tá sendo aí na cidade de vocês pra gente ter uma noção real do que tá acontecendo, né, gente? Porque vêm especialistas e dizem uma coisa, outros especialistas falam outra, que tem que fazer esse recolhimento, outros já dizem que não. Então, a gente acaba nem sabendo o que pensar. Mas aqui, tá tranquilo, assim, né? Eu tô trabalhando em casa, minha mãe pega ônibus todos os dias, os ônibus, eles operam só com passageiros sentados, janelas abertas, então, pra não ter lotação de pessoas, né? Então, lotou os lugares sentados, os ônibus, lotação, tão tocando tudo direto, né? Uber, táxi com os vidros abertos, alguns motoristas usando máscara, outros não. Então, assim, fora esse vazio na cidade, o resto tá mais tranquilo. As pessoas passeiam aqui com o cachorrinho, tudo, sem proteção, sem nada assim. Só as pessoas mais idosas, que eu vejo algumas se protegendo, tá? Então, deixem aí nos comentários como tá sendo na cidade de vocês, como vocês estão se sentindo. E eu estou bem. Não estou, assim, tão apavorada como eu tava, tô mais tranquila, tô mais, sabe, assim, mais relaxada. E eu acho que isso logo vai se resolver, tá? Mas vamos lá, então. Pessoal, eu tenho vários livros aqui pra mostrar pra vocês. E eu quero fazer um agradecimento especial, muito especial mesmo. Eu já falei várias vezes dessa editora. Ela tem livros incríveis, bonitos, de qualidade e por um preço muito bom, pessoal. Que é a Ciranda Cultural, Editora Ciranda Cultural. Então, eu quero fazer esse agradecimento especial. Alguns que já me acompanham no Instagram já sabem, mais ou menos, do que eu tô falando. Porque, assim, né, aonde eu trabalho, nós temos o Projeto Pescar, que nós selecionamos todos os anos 12 jovens, assim, da comunidade mais vulnerável. Então, durante um ano, a gente dá aula pra esses jovens, a gente faz alguns projetos, enfim, né, eles circulam dentro da empresa pra ver como é que cada setor funciona, pra eles terem uma noção, assim, né, de trabalho e tal. E eu fui convidada, então, esse ano, a fazer um projeto de leitura com esses jovens. E aí, como eu já conheci essa editora, gostava já dos livros, né, do selo Príncipes, né, principalmente. E eu entrei em contato com eles, entrei em contato com algumas outras, algumas editoras grandes. E quem me retornou foram eles, porque eu pedi 12 livros pra presentear esses jovens. E eles me mandaram, gente, os 12 livros que eu vou mostrar agora pra vocês. E eu fiquei muito feliz mesmo. Infelizmente, no momento, agora, tá tudo parado, os jovens, né, não estão tendo aulas, eu tô trabalhando em casa. Mas, assim que tudo se normalizar, o projeto vai ser tocado. E aí, eu mando fotos com os jovens, com os livros, enfim, tá? Então, meu agradecimento à editora Ciranda Cultural. Vou mostrar pra vocês os livros que eu já tenho deles, tá? E depois que eles mandaram, e também os livros que eu comprei esse ano, tá, gente? Nos últimos meses, aí, nas últimas semanas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, então. Comprei, tá, deles, esse daqui, gente, o Conto de Natal. Olha só que bonito, olha a qualidade, gente. Uma capa super brilhosa, página amarela, aquela página mais grossinha. Uma orelha bem legal, ó. Uma qualidade muito boa mesmo, tá, gente? Eu tô gostando das edições deles, olha só que bacana. Então, eu comprei essa daqui, faz um mês, eu acho, mais ou menos. Eu já tinha comprado o Diário de Anne Frank, tem resenha aqui no canal. Os livros que tiverem resenha, eu já vou deixar no box de descrição do vídeo. Comprei esse daqui também, gente, do Monteiro Lobato. Esses aqui já são livros mais antigos, tá? Tô mostrando só porque é da editora, tá? Bem bacana. Olha só. Gente, são livros, assim, que custam de 10 a 20, 25 reais. Então, por isso que eu digo pra vocês que vale a pena mesmo, ó. Uma qualidade muito boa. E um preço bem, bem razoável. Olha esse daqui, gente, já mostrei, eu acho, em outro vídeo. Lindo, a Volta ao Mundo em 80 dias. Olha só que legal, gente. Orelha, tudo maravilhoso. Uma boa fonte, página amarela. Muito caprichadas são essas edições. E esse daqui, gente, eu paguei numa promoção, numa feirinha aqui perto de casa, 10 reais. Aham. Viagem ao Centro da Terra. Esse daqui já tem resenha também no canal. Bem legal. E eu tenho que fazer resenha desse outro aqui que eu li. Que eu comprei também, já li do Morro dos Ventos Oivantes. Gente, linda essa edição. Eu acho que é a edição mais bonita que eu já vi até agora, tá? De todas as que eu dei uma olhada. Eu adorei essa capa, gente, achei muito lindo mesmo esse verde aqui. No vídeo vai ficar um pouco diferente, mas é um verde água, sabe? Um verde claro, assim, muito lindo mesmo. Então, essas aqui são as minhas edições, tá, gente? Dessa editora, então, sensacional. E aí, o que eles me enviaram? Os 12 livros que eles enviaram. Eles enviaram, então, outro... Deixa eu me ajeitar aqui, pessoal. Outro da Anne Frank. Olha que bonitinho. Bem bacana. Rosinha com preto. Eles enviaram também O Orgulho e Preconceito. Olha só que legal. Eu vou ver como é que eu vou distribuir isso entre os jovens. Mas, né, de repente, eu não sei ainda, tenho que ver o gosto deles também, né? De repente, eu compro outro e fico com alguma edição pra mim, né? Se, sei lá, de repente vai ter um que esse daqui é de poema, não goste de poema. Aí eu dou, de repente, um dos meus e fico com esse. Enfim, mas eles vão receber esses 12 livros, sim, com certeza. Olha só que lindo, gente. Muito bacana mesmo. Gregório de Matos, Poemas Escolhidos. Tá? Eles enviaram esse daqui que eu achei muito legal essa capa, gente. Olha só que linda. Tio do José de Alencar. Gente, que edição bonita. Olha só. Fiquei muito contente quando eu recebi. Nossa, eu fui lá no trabalho, porque eu trabalho pertinho aqui de casa. Então, eles mandaram lá e eu travessei a rua e fui ali buscar. Olha só o que tem aqui, gente. Tem Lovecraft também. Olha só que legal. Tem o Cthulhu aqui. É assim, gente, mais ou menos que se fala, tá? Né? Cthulhu, né? Cthulhu é Cthulhu. Mais ou menos assim que se pronuncia. Pelo menos é o que dizia uma edição da Dark Side. Olha só. Bem interessante. Eu não sabia que eles tinham Lovecraft aqui. E aqui estamos contos, gente. Bem legal mesmo. O que mais que eles mandaram? A morte de Ivan e Lich. Esse daqui tem resenha no canal também. Gente, eles enviaram até uma HQ do Dom Casmurro. Olha só. Eu nem sabia também. Olha que interessante, pessoal. Eu até vou dar uma lida agora de tarde nessa daqui. Muito legal mesmo. Muito bacana. Enviaram o Médico e o Monstro. Legal também, né, gente? Ah, eles vão adorar. Vão ficar muito contentes. Estou louca pra dar essas edições pra eles sortear. Não sei. Vou ver como é que eu vou fazer. O Alienista. Olha que lindo esse daqui, gente. Muito legal também. Do Machado. Adorei essa edição também. Gente, é muito bonito. São muito bonitas. Capa super brilhosa. Aquele livro aqui é um pouquinho mais molinho, assim. É bom da gente ler, né? Carregar. Don Quixote. E aí, pessoal, quando o texto é adaptado, vem bem escrito aqui, ó. Texto adaptado. Né? Então, quem quiser comprar, eu recomendo. Mas que veja, né, na descrição ali, na fotinha do livro, se é uma adaptação ou não, tá? E vem escrito também texto integral e também com comentários. Comentários, olha aqui, ó. Do Alienista. Texto integral, comentários de vestibular, tá? Questões de vestibular comentadas. Bem interessante. E, por fim, eles mandaram também a metamorfose do Kafka, gente. Essa edição bem legal aqui também. Gostei dos livros que eles enviaram. Muito bacana mesmo. Muito obrigada. E vamos ver o que vai dar pra fazer com esses jovens. Tô louca pra tirar foto com eles e tal. Tomara que passe logo tudo isso. Olha só, gente. Que bacana. Muito bom. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Ciranda Cultural com o selo Príncipes, né? Que eles têm outros tipos de livros também, né? E agora, gente, vamos aos que eu comprei nos últimos dias, aí nas últimas semanas, tá? Vamos lá. Eu fui na sede que tem aqui em Porto Alegre, tem no Brasil inteiro, da Nova Acrópole. Já comentei também lá no Instagram, tá, pessoal? Por isso que é bacana que vocês me acompanhem lá. Que é o quê? A Nova Acrópole é uma ONG de filosofia tradicional. Então, eles têm aulas de filosofia, né? Tem vários... Como é que eu posso dizer assim? Várias entradas, né? Tem a filosofia básica, depois tem uma mais aprofundada. Isso eu acho que abre uma vez por ano, duas vezes por ano, né? E aí, tu vai lá, é lindo lugar, maravilhoso. Tem no Brasil todo só feito por voluntários, gente. E não é essa filosofia de hoje em dia, mercadológica, fast food, não. É a tradicional mesmo, a filosofia antiga, sabe? Muito legal, muito interessante. Tem o canal da Nova Acrópole aqui no YouTube, com várias palestras de uma mulher assim. Ah, eu acho a mulher mais brilhante da atualidade, que é a professora Lucelena Galvão. Ela já fez entrevista no canal da Leda Nagel. E eu tô enchendo o saco lá no canal do Pondé pra que ele faça uma entrevista com essa mulher. Ela é brilhante demais, gente. Procurem, Lucelena Galvão, da Nova Acrópole. Vocês vão amar ouvir essa mulher. Mas, enfim, eu fui lá na sede, fui conhecer o local e tudo, ver como é que funcionam os cursos e tal. E aí, já saí de lá, porque eles têm uma biblioteca deles também, já saí de lá com um livro, né? Comprei esse livro aqui do cara, do pequeno príncipe, né, gente? Eu comprei esse daqui, Terra dos Homens. Olha que bonito. Deve ser bem interessante também, tá? Então, esse daqui eu comprei na Nova Acrópole. Aí, eu ali pela estante virtual, comprei os meus antiguinhos de terror, suspense, que eu adoro, né, gente? Comprei esse daqui, a Jornada do Pavor. Bem velhinho mesmo. E aqui diz, sem dúvida nenhuma, o melhor escritor policial da Inglaterra, Graham Greene. Esse Graham Greene aqui, ele é bem conhecido, tem vários livros, eu acho que até best-sellers também. E tem um livro dele, que eu acho que eu não sei, eu acho que tem resenha aqui no canal, gente, que é um livro que eu sou a única pessoa do Brasil que eu acho que leu isso. E saiu até filme, e eu não encontro filme. Saiu filme pra televisão dos anos 80, que é Doutor Fischer de Genebra. O livro é maravilhoso, o filme também é muito legal. Se tiver resenha, eu vou deixar aqui no link de descrição do vídeo também pra vocês. Doutor Fischer de Genebra, que filme bacana, o livro também. E eu não encontro ninguém que conheça esse livro, eu não encontro filme pra baixar, nada, nada, nada. Comprei esse daqui, O Carro. Gente, tem filme desse livro aqui, se eu não me engano, tá no YouTube esse filme, que é O Carro Sinistro. Ah, que é esse filme, né, gente, dos anos 80, final dos anos 70, que eu acho muito legal, eu adoro esse tipo de filme. Então, tem o livro, tá até aqui, ó, O Livro do Filme. Muito bacana também. Coloca pra ler. O que mais? 100 anos de solidão, morro de... Não, não, não é 100 anos de solidão, é o que eu já li. Esse daqui é O Amor nos Tempos do Cólera, pessoal. Eu estive uns dias numa pousada, e eles tinham lá uma bibliotecazinha com vários livros, né, bem velhinhos. Eu até coloquei aqui uma fita mágica, porque tava se desmanchando todo. E aí, eu trouxe esse livro. Mas, calma, calma, não me repreendam. Eu cheguei em casa, tá? Na primeira semana, eu já enviei pelo correio dois livros novos pra pousada, dizendo, né, que eu tava mandando aqueles livros e tal, que eu tinha ficado com esse daqui, tá, gente? Então, eu já mandei pra eles dois livros novinhos, que com certeza compensam esse daqui, que tá todo velho. Tava aqui, tô alombada, se desmanchando. Mandei. Nem sei quais, gente, mas eu nem tinha lido ainda. Um bem novo mesmo, capa dura. Mandei um outro, que eu não me lembro qual é. Comprei aqui perto de casa, na praça aqui do Parque da Redenção, que tem vários... O Brick da Redenção, a gente chama, que as pessoas colocam seus artesanatos, antiguidades, livros, né, à venda. E eu comprei esse daqui do José Mauro de Vasconcelos, gente, a ceia. Não sei bem o que que é, mas eu comprei por causa do autor, que é o cara do Meu Pé de Laranja Lima, que é um dos livros mais belos que eu já li, que tem resenha aqui no canal. E eu vou deixar também ali embaixo, tá? Então, comprei esse daqui, que deve ser um livro bom também. Aí eu recebi, de parceria, do Roberto Marcos, Os Ovos Azuis da Serpente, um livraço. Gente, gostei bastante desse livro aqui, tá? Tem resenha no canal e vou deixar ali embaixo, na descrição do vídeo. E aí, terminando, meus queridos, comprei dois da Dark Side Books, porque tava em promoção, Ghost Story. Tô louca pra ler esse livro, porque eu já li a outra versão que eu tenho, mais antiga. E é uma história, ai, eu adorei, assim, gente. Só que é um livro que não é pra qualquer um, assim, né? Quem gosta de uma leitura mais rápida, mais fácil, esse livro aqui é um pouquinho complicado pra ler, tá? Ele é bem amarrado, mas é edição lindíssima aqui. E comprei um que eu já li também. Não sei como é que eu poderia fazer uma resenha no canal dele, porque é a novela do O Médico e o Monstro, né, gente? E tem vários outros contos aqui, muito bons mesmo. A maioria deles são muito bons. E bons. Só tem um que eu achei, mais ou menos, que é o primeiro. Que eu achei meio confuso, meio amarrado. Mas os outros eu achei muito legais, tá? Então, foram esses livros que chegaram aqui em casa, ou que eu comprei, ou que eu recebi, né? Do projeto, então, Projeto Pescar. Que eu tô louca pra entregar pros jovens esses livros recebidos, então, pela Ciranda Cultural. Tá bom, meus queridos? Deixem aí nos comentários como vocês estão, como é que tá essa pandemia aí na cidade de vocês. E nos vemos no próximo vídeo, que eu vou ver se eu trago filmes daí pra vocês assistirem nessa quarentena, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.